É isso aí galera, bem-vindos a mais uma corrida de GTA 5 online, eu fui convidado aqui para a corrida GP do vácuo Engraçado que eu fui convidado, mas todo mundo saiu, cara Bom, eu vou fazer... são 9 voltas? Só se for muito curtinho que eu vou fazer ela, senão eu não vou fazer não Bom, então pelo menos só vou deixar gravada a primeira e a última volta Aqui é por isso que o pessoal saiu, também não pôde escolher carro tunado, nem nada assim GP do vácuo, eu não tenho certeza não, mas acho que eu já joguei essa pista uma vez, cara E eu ganhei na época, né? Agora eu não vou fazer 9 voltas disso, né Paulo? Vou fazer uma volta só, só para mostrar mesmo para vocês Que é importante conhecer as pistas antes de correr, né? Que ajuda pra caramba para poder ganhar Você saber onde é que são as curvas, se tem alguma armadilha, onde é que é As curvas mais fechadas, como fazer, essas coisas Mas mais do que isso eu não vou fazer não Vou fechar na primeira volta mesmo Nossa, o freio desse carro é muito ruim, cara Aqui ó, dá para fazer direto sem precisar frear, aqui também Aqui também não precisa Só soltar um pouquinho o acelerador que ele faz a curva direitinho E é isso aí galera, eu não vou fazer a pista toda Mas de qualquer forma agradeço a vocês que assistiram o vídeo São vídeos novos todos os dias de GTA e de vários outros jogos Você que curtiu, se inscreve no nosso canal E qualquer dúvida, crítica ou sugestão que você tiver É só deixar aí nos comentários, galera Valeu! Tchau, tchau!